Música Cheguei gente, hoje tem o Lollapalooza E eu vou mostrar tudo pra vocês Estou aqui no banheiro porque estou pintando a minha mechinha de rosa Porque ontem eu pintei Aqui ó, a minha franja E esqueci dessa mecha, a louca Então estou aqui retocando pra depois arrumar o cabelo Que está no day after Falando nisso, gostei muito dele no day after E partiu se arrumar comigo pro Lollapalooza E eu vou mostrar tudo do Lollapalooza Estou aqui me maquiando pro Lollapalooza Aqui atrás está a Duda Duda vem aparecer Vai ser minha companheira de Lollapalooza A gente está se arrumando E eu ia gravar desde o começo e esqueci Estou fazendo uma maquiagem básica Não quero muita coisa, vou só usar no batom Vou passar um super iluminador Que é aquela paletinha que eu já fiz, vocês veem Ele é furta cor Que a gente vai causar, né amiga? Com certeza Esse batom é o Marimba Da Ledissa de Paula Olha o meu cabelo, que mara Hoje eu vou poder usar a minha corrente Que eu comprei há muito tempo e nunca usei Estou pronta Depois a Duda vai mostrar o meu look pra vocês E o dela também Gente, estou prontíssima aqui em frente A Universidade Aimbimorumbi da Vila Olímpia Porque eu tenho uma novidade Eu fui convidada Minha amiga Duda vai comigo Oi gente Eu fui convidada pela Universidade Aimbimorumbi Junto com o professor Manetta A fazer a cobertura do Lollapalooza Gente, incrível Estou muito animada E a gente vai com o bus party Vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar os looks que eu gosto de ir lá Vou mostrar os shows Acompanhem comigo, tá bom? Pra quem não sabe Eu sou formada pela Universidade Aimbimorumbi E eles fizeram esse convite mara pra mim Então estou extremamente feliz e bora lá Agora a gente vai entrar no bus party Vou mostrar pra vocês, olha Muito legal, estou ansiosa pra entrar Bora Primeira vez que eu entro num bus party na vida É uma balada Olha que legal Muito chique A gente está indo pro Lollapalooza Com a Aimbimorumbi Num bus party Trazendo a melhor da música aí Antes do Lollapalooza aí Galera, passar um recado pra vocês O banheiro aqui do lado direito, ok galera? Pessoal, quem tiver fumante no ônibus É proibido fumar no ônibus, ok? Não abrir a janela enquanto o ônibus estiver em movimento Cheguei no Lollapalooza Olha a vista da entrada, amores Vamos arrasar juntos Gente, aqui é muito top Olha onde estou No logo Lollapalooza Temos uma roda gigante Caraca, a Aimb arrasou demais Me convidando Quero mostrar tudo pra vocês Porque tipo assim Na TV já é legal ver Pessoalmente o palco é muito foda É tudo grande É tudo tipo muito irado Vai ser muito legal isso aqui Gente, vou mostrar o meu look Olha só Coloquei um macaquinho tipo com pantacourt Aí eu coloquei um All Star no pé Pra ficar bem confortável Fiquei que a gente anda muito E aí, né amor? É uma make básica Uma corrente básica Um óculos E o meu cabelo par É assim que estou Com você, meu bem Nessa nossa estrada Sanderá nas praias e cachoeiras Aonde o mundo Chegamos no fim da fila E agora a gente está indo Para a roda gigante Socorro! Está subindo Gente, é surreal Eu estou achando incrível esse evento E o mais legal É que tipo Eu vim pela MB Uma faculdade que eu fiz Que eu curto muito Que ela é super distracional Ela é jovem Estou aqui na minha água Porque não sou de ferro E está muito calor Gente, eu estou aqui Há tipo umas 3 horas E eu não saí do início do evento Tem muita coisa legal Agora eu vou mais pra baixo Pra mostrar um pouco Pra vocês do palco Gente, eu estou aqui com a Bruna Encontrei ela aqui Super estilosa Olha porra esse look Muito estilo Muito estilo E essa bolsinha aqui dela Essa pochete aqui dela Também está aqui de bolsinha Só pra você colocar Nas alcinhas Arrasou! Super estilosa! Aqui no Lola A gente tem a pulseirinha Onde a gente carrega A grana aqui dentro E a gente paga Pela pulseira É bem legal E tem muita coisa gostosa Olha isso aqui Olha aqui A Duda também está Ela já pegou copinho A gente comprou um dor E você pagou com o que? Com pulseira! Eu vou mostrar o que tem aqui De gostoso Pra vocês verem Olha só Tem batata frita Batata frita Batata frita Que legal! Muito legal! Gente, chegamos aqui Um lugar que tem vários trailers De comida Tem milkshake Tem várias coisas Ali no finalzinho Tem umas redes pra deitar Ali tem mais barraquinha Muito sucesso! Vamos ver o que a gente já comer Tem uma ideia, amiga? Eu queria comer um temaki Temaki Será que temos temaki? Meu Deus! Achamos temaki Para comer Cara, tinha uma cidade da Duda Temaki está a R$22,00 Muito em conta Eu pago R$18,00 no restaurante R$28,00 E aqui está R$22,00 E tem um tal de Coke Ali Está R$22,00 Vou perguntar o que é o Coke Mas também tem tipo Picanha Coxinha Tem muita coisa Muita coisa Para comer Conseguimos! Temaki Gente, olha que é muito bonito O meu é... Muito! O meu é grelhado E o da Duda tem shimedi E salmão Lâminas de amêndoas E lâminas de almochefe Estamos aqui na fila Dessa vez do... Kamikaze Kamikaze A gente vai ficar de ponta cabeça Não quero Não quero parar Está começando a escurecer E olha como fica lindo o evento Azul A gente vai nesse brinquedo agora Já já é nossa vez Socorro A gente está se divertindo demais Eu estou na adrenalina Gente A gente acabou de sair do brinquedo Que fica de ponta cabeça É muito legal Essa aqui não parava de gritar Mãe, me ajuda Meu Deus Foi muito da hora Só que eu estou tipo Tonta ainda Eu já sou, né? Essa aí já é Meu Deus Foi muito louco Para fechar a noite Com chave de ouro, né amiga? Fechamos a noite passada Sério Esse Lola está foda Está muito foda Gente, olha que legal Tem um ponto de Uber Que a galera fica ali Para você carregar o celular Caso você não tenha mais bateria Para pedir o Uber Muito legal Isso é um óculos Que deixa tudo Como fala? Que psicodélico Psicodélico A gente vê tudo colorido Muito louco Vou tentar filmar do celular Coloquei a câmera no óculos Olha como a gente enxerga com óculos Que louco Olha Gente, estou indo embora do Lola Estamos indo Curtimos demais A Embi arrasou com o convite A gente curtiu muito Esse lugar é incrível E olha como ele fica a noite Muito top, gente A gente curtiu demais Vamos nos brinquedos É isso Espero que vocês tenham gostado De curtir Essa vibe muito louca com a gente Valeu, Embi Uhul Uhul